Diferente de todas as vezes que eu apareci aí no seu YouTube, dessa vez eu vim falar bem de alguma coisa, olha lá que incrível! Pois é, hoje nós vamos falar do melhor jogo do mundo, e se você acha que eu tô me referindo a Battlefield ou GTA, você tá errado, véi! Hoje o Desce a Letra vai falar sobre pôquer! Desce a Letra! Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque semana passada eu fui jogar um torneio grande de pôquer com alguns amigos em São Paulo, lá fui eliminado cedo pra variar, né? Fiquei várias horas esperando a galera terminar de jogar, fiquei lá lendo umas matérias, assistindo pessoal e tudo mais, e foi bem ali enquanto eu panguava e refletia que eu decidi, quer saber, eu vou fazer alguma coisa pelo pôquer, já que eu não consigo fazer o pôquer fazer por mim, tá ligado? Já que eu não consigo ficar rico jogando pôquer, eu vou pelo menos tentar apresentar o jogo pra alguém que vai ficar rico no futuro, aí você não esquece dos 10% depois, demorou? Porque sim senhor, o pôquer dá muito dinheiro, véi, dá milhões e milhões aí por ano, e você não vai precisar apostar sua casa ou sua mulher nisso não, muito pelo contrário! Aliás, o objetivo desse vídeo aqui é justamente desmistificar essa ideia errada de que alguns tiozão tem aí do pôquer, aquela tiazona que assiste se dá de alerta e vai falar o quê? Pôquer é jogo de azar, mas não é não, sua velha imbecil! O pôquer, senhoras e senhores, é um jogo de habilidade, tipo um xadrez, assim, só que menos chato e mais glamuroso e dá muito mais dinheiro também! E pra falar a verdade, tanto o pôquer é um jogo de estratégia que até o Ministério dos Esportes Brasileiros já reconheceu a Confederação Brasileira de Texas Holdings, que é a modalidade mais jogada desse joguinho maravilhoso, colocando assim o pôquer ao lado do xadrez, por exemplo, como um esporte da mente, certo? Então quem é você pra falar, se a Confederação Brasileira já falou que não é, entendeu, filha da puta? É, pois é, existe aí uma Confederação Brasileira de pôquer, existe o torneio brasileiro de pôquer, torneios nacionais ao redor do mundo, e até um torneio mundial que acontece todo ano em Las Vegas! Ai, Las Vegas! Aliás, essa confusão gerada aí do pôquer ser jogo de azar e tudo mais é justamente porque ele é jogado em cassino, ao lado de jogos de azar. Só que o pôquer não é como a roleta, não é como o caça-níquel, não é como o Blackjack, até por isso você nunca ouviu falar de um jogador de roleta profissional, né? Se você conhecer, me apresenta ele, tá? Mas assim, me apresenta ele logo antes que ele perca todo o dinheiro e vire mendigo, né? Porque é esse o caminho desse filha da puta. Já o pôquer, por outro lado, tem muitos profissionais no mundo inteiro, inclusive bons profissionais brasileiros. Pois é, tem muita família aí sendo sustentável com dinheiro de pôquer. E aí você leigo de casa pode argumentar, é, calma aí, mas você vai falar que o jogo não é de azar, que você não joga com carta, com baralho, você não pode receber só carta ruim, você não vai falar que é de azar, não é de azar! Presta atenção! Diversos estudos já foram feitos ao longo da história a fim de provar que o pôquer é um jogo de habilidade. Só pra você ter uma ideia, 70% das vezes você não vai nem mostrar as suas cartas pra ganhar uma mão. A maioria das vezes você vai ganhar a mão só usando a sua habilidade, certo? A sua habilidade de medir as estatísticas, de conseguir ler o seu oponente, calcular os riscos e por aí vai. E também quando você tiver que mostrar a sua mão no fim das contas, na maioria das vezes você vai ganhar, quer dizer, desde que você tenha uma mão legítima, né? Você não pode ser pego blefando na parada que senão você vai se fuder, né? Que nem a chinesa lá que deu pro cara fingir que era o marido na hora do vamos ver, blefou, blefou! Então só o fato de que 70% das vezes você nem mostra as suas cartas e que quando você mostra, você ainda ganha uma parcela delas, você vai trazer o fator azar do pôquer ali pra uns 10, 15% no máximo. Na imensa maioria do tempo o pôquer é um jogo de habilidade e aí você tem essa pequena parcela ali de sorte e azar que é uma espécie de pimenta, tá ligado? Você não quer encher o cu de pimenta do mesmo jeito que você não quer se foder em jogo de azar. Agora, quando você coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fica ali, fica, nossa, deixa mais saboroso, tá ligado? Que analogia perfeita! E a lógica por trás do sucesso no pôquer tá no uso correto das estatísticas, os cálculos e tudo mais. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Imagina que seu amigo te desafia pra tirar um cara e coroa e cada vez que você ganhar ele te dá um real, cada vez que ele ganhar você dá um real pra ele. As suas chances de ganhar nesse caso são de 50% pra ganhar um real e 50% pra perder um real, ok? Agora imagina que seu amigo pega um dado de 8 lados e fala, calma, vamos apostar aí. Você fala, ah, eu já não quero. E fala assim, mano, faz o seguinte, 5 números são seus, 3 são meus. Um real pra cada vez que o bagulho cair. O que que vai acontecer? A longo prazo você vai ganhar. É simples, certo? Não sei, é claro que o dado seja fake e ele seja filho da puta, mas vamos considerar que esse não é o caso. A cada 80 jogadas de um dado de 8 lados você vai ganhar aproximadamente 50. A cada 800 você vai ganhar aproximadamente 500, seja que no final, no balanço final, você ganhou. Esse é o conceito de valor esperado e é assim que o pôquer funciona, certo? Cada vez que você toma uma decisão certa, onde você sabe que na maioria das vezes você ganha, pode até ser que o baralho te foda naqueles tal 10, 15% de sorte naquele momento, mas a longo prazo você ganha. Do mesmo jeito que seu amigo pode te oferecer 7 números de um dado de 8 lados e na hora que ele jogar cai bem o dele. Uma vez acontece, 100 vezes não acontece, 1000 vezes não acontece. Enfim, acho que deu pra pegar a ideia, né? E também só pra você se ligar, o tanto que o pôquer é um bagulho sério, não é brincadeira de criança, nem de moleque, nem de azar, ele passou recentemente a ser uma disciplina da Unicamp. Pois é, você não sabia dessa, né? Pois é. Agora você já pode aprender pôquer na faculdade. Inclusive tem outras universidades aí ao redor do mundo que ensinam essa disciplina aí, porque ela desenvolve um monte de coisa. É raciocínio, é cálculo, é concentração, uma série de... Mano, o barulho cuba vai longe, vai longe. Se eu fosse você, eu terminava de ver esse vídeo aqui e já ia buscar direto o seu primeiro tutorial, tá ligado? Tem um monte de texto por aí, tem bons vídeos na internet, tem alguns livros também. Eu mesmo já li alguns e é muito bom, entendeu? Apesar de eu continuar sendo ruim e tal, mas é bom. Inclusive eu mesmo já considerei fazer aí uma pequena série de tutoriais pra ensinar a jogar pôquer, né? Eu tenho um canal de videogame, poderia fazer por lá. Diz aí nos comentários o que você acha da ideia, de repente a gente executa, olha lá que bacana. Eu ensinaria fácil. Quer dizer, um básico, né? Porque eu comecei a jogar pôquer até faz uns seis anos. E quanto mais eu jogo, mais eu aprendo que eu ainda tenho muito pra aprender. Porque o bagulho é louco. É um jogo de conceito muito simples, mas que tem um aprofundamento infinito, tá ligado? De repente você aí tá panguando. Pode ser o novo gênio do pôquer e tá aí perdendo tempo jogando truco em churrasco com o tiozão lá, deixando de ser milionário. Mas agora só pra finalizar, você deve estar esperando que eu surja aqui com o Merchan, né? Quem que trouxe o pôquer? O cara não vai fazer, vai rasgar seda à toa assim, né? Certeza que tem algum site tipo PokerStars pagando ele, a Confederação Brasileira tá pagando cara. Vai ganhar vaga em torneio, os caralho. Eu vou ganhar nada, não. Vou ganhar nada. Tô fazendo esse vídeo aqui na moral porque eu achava que eu podia contribuir de alguma maneira pro pôquer aí. Pensei como em quatro anos de canal isso não tinha surgido aqui ainda. Então finalmente surgiu, tá ligado? Enfim, tomara que isso ajude a espalhar um pouquinho mais a parada, né? Até o Ronaldo Fenômeno virou garoto propaganda do pôquer agora. A diferença entre eu e ele, né? Apesar do nosso físico ser igualzinho e tudo mais, é que ele ganhou uma grana pra fazer, né? Eu, por outro lado, tô me sujeitando a perder grana. Porque aí vai ter mais gente agora pra pegar meu dinheiro lá na mesa com as fichas no pano. Bom, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido e comecem a jogar. Vamos encontrar nas mesas por aí afora. Quero ouvir seu depoimento daqui a alguns anos. Muito obrigado, Cauê. Fiquei rico por sua causa. Toma aqui seu milhão de reais e essa Ferrari aqui, tá ligado? Que você ia ostentar na balada. Ah, moleque, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo se quiser ajudar a divulgar, pô. De repente você já joga e gostou de eu ter feito a parada? Dá um like. De repente você gostou da ideia de começar a jogar? Dá um like. Não custa nada. Até porque em quatro anos de canal é a primeira vez que uma segunda-feira cai no dia 11 do 11. Meu aniversário. Pois é, hoje é meu aniversário. Bom, tô indo embora. A gente se vê então quinta-feira lá no Giro de Quinta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E tchau! Ó, e se você clicar aí na tela, você assiste o vídeo da última quinta-feira, onde eu falei um pouco sobre o Rei do Camarote, aquele babacão do caralho, e também sobre a visita do Justin Bieber no Brasil, esse arrombado filha da puta. É só clicar aí no vídeo e você assiste. Espero que você se divirta nesse também, certo? Agora sim, tô indo embora. Tchau! Tchau!